Mas todo tem seu tempo, basta estudar Todos têm o direito de recomeçar E é hora de voltar pra terra E é hora de voltar pra terra Isso bate o at&t E é hora de voltar pra terra E é hora de voltar pra terra E é hora de voltar pra terra É hora de voltar pra ver É hora de voltar pra ver Se você não entende, eu vou te avisar É aqui que começou o meu fiaba É hora de voltar pra ver É hora de voltar pra ver É hora de voltar pra ver Foi a guerra do sul, tá rolando a poeira, checou É hora de voltar pra ver É hora de voltar pra ver Eu estava aqui, mandaram voltar Pensei que estava no Brasil, mas estou no Canadá É hora de voltar pra ver 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 Olha a cintura bonita que eu vou atender Capoeira de chama não posso dizer É hora de voltar pra ver 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 Ajuda, ajuda o canto, toca e bandeiro A trabalha que me chega a pouco pra marcar É hora de voltar pra ver 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 Capoeira que não canta não pode entender A magia de um jogo, todo o saber Hora de voltar pra terra Hora de voltar pra terra E quando eu sou vivo que eu quero cantar A casa nunca arranha o pino bom de lá Hora de voltar pra terra 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 Eu vou entender Funda pra mim, eu posso ser pra você Hora de voltar pra terra Hora de voltar pra terra O corpo acabou e o pino bom parou Não vou entender porque eu não estava aqui Eu fui lá, jogou a ideia e lembrei de mim Hora de voltar pra terra Hora de voltar pra terra Hora de voltar pra terra É mais de uma de canto que eu quero cantar A que começou foi o meu derramar Hora de voltar pra terra É hora de voltar pra terra É hora de voltar pra terra A que começou foi o meu derramar Aplausos 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 Eee, oh, o pé do liga na rua Quem nunca ouviu falar de Valdemar da Paixão Não sabia o que a carboeira é Ele foi-te embora pro céu de sança E se encontrar onde surpreendava a terra Quem nunca ouviu falar de Valdemar da Paixão Não sabia o que a carboeira é Ele foi-te embora pro céu de sança E se encontrar onde surpreendava a terra Quem nunca ouviu falar de Valdemar da Paixão Não sabia o que a carboeira é Ele foi-te embora pro céu de sança Não sabia o que a carboeira é E se encontrar onde surpreendava a terra Quem nunca ouviu falar de Valdemar da Paixão Quem nunca ouviu falar de Valdemar da Paixão Não sabia o que a carboeira é Ele foi-te embora pro céu de sança Não sabia o que a carboeira é Ele foi-te embora pro céu de sança E se encontrar onde surpreendava a terra Quem nunca ouviu falar de Valdemar da Paixão Não sabia o que a carboeira é Quem nunca ouviu falar de Valdemar da Paixão Não sabia o que a carboeira é Ele foi-te embora pro céu de sança Não sabia o que a carboeira é Não sabia o que a carboeira é Ele foi-te embora pro céu de sança Não sabia o que a carboeira é Ele foi-te embora pro céu de Valdemar da Sao Olha quem nunca ouviu falar Ele nunca me falava Só levada por a paixão da paixão da paixão Não achava que era da poeira Ele não quer exagerar Que depois de morar não serve de cantar E sem contar com Jesus de nada Mas antes do dia, amor, desde o céu Foi quando o Senhor volteu para ele E eu chamar Ele vem a mandar pra Jesus de Nazaré E bateu asas de novo Olha esse eterno saquear Que chamado de pau e amar Ele nunca ouviu falar Ele nunca ouviu falar Só levada por a paixão da paixão A minha cartoeira é Ele vem a mandar pra você E cantar E sem contar com Jesus de nada Ei, ei, ei Quando o parvo de liberdade É a bomba do lugar Ele vem a mandar pra você Música 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 Música